Hoje foi aprovada uma moção de minha autoria que apoia o projeto de proposta do nosso senador que são ações de serviço de telesaúde e controle de doenças, proteção, recuperação e habilitação da saúde executadas à distância por profissionais da saúde por meio da tecnologia e de informação e de comunicação. Esse projeto tem meu apoio para que seja implantado a nível nacional no SUS, o nosso Brasil.